Olá pessoal, leitores e seguidores do Corel na Veia. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo rápido no PhotoPaint. A gente vai abrir ele aqui a partir do launcher aqui do CorelDRAW e a gente vai converter aqui JPG ou NEF, ponto NEF para JPG ou para PNG ou para o formato que você quiser. Eu vou estar dando umas dicas bem legais aqui. Eu estou aqui já com os arquivos, vou puxar aqui para vocês verem. São arquivos NEF que são geralmente de máquinas da Nikon, de fotográficas da Nikon. Essas fotos aqui algumas são minhas, outras são do meu amigo Osmar de Castro e elas são ponto NEF aqui como você pode ver, ponto NEF. E ponto NEF você não consegue ver a miniatura dele no sistema, no Windows, nem no Mac também. E a gente vai fazer uma conversão aqui desses arquivos e eu vou estar dando uma dica também, bônus aí para vocês. Deixa eu apagar aqui os arquivos, vou minimizar a janela aqui. A gente vai primeiro fazer um processo, eu vou apagar aqui os testes que eu já tinha feito e que ficaram muito bons. E agora a gente vai fazer um teste de imediato. Vou mostrar aqui a diferença para vocês. Olha as imagens aqui com o da Caledonia, com o tratamento, sem o tratamento. Depois da conversão, mais um tratamentozinho que eu vou mostrar para vocês aqui básico também, que vocês podem estar fazendo aí. E eu vou deletar essas duas aqui também, para a gente poder começar o processo. Vou arrastar uma aqui para cima, para a barra do nosso Corel Photo Paint 2019. Assim que você arrastar, vai abrir uma caixa para você. Pelo fato de ser uma foto em alta definição, vai abrir a caixa aqui, Lab Raw, laboratório de imagens de RAW. Aqui tem as cores de ruídos, a luminância e aqui os detalhes da câmera ali, tamanho do arquivo, Nikon D60 e tal. É uma máquina minha que está até parada aí, porque o disparador dela deu ruim. Aqui eu vou dar alguns detalhes. Aqui a gente tem brilho, exposição, a sombra. A gente pode estar fazendo isso na nossa fotografia antes de salvar também, de converter para outro formato. Vou dar um OK aqui e a gente vai ver a diferença aqui ó. E agora a gente vai aqui em ajustar e vem aqui o pulo do gato no nosso curvas de tons aqui. A gente vai fazer uns ajustes básicos aqui. Um clique aqui, outro aqui ó. E a gente tem aqui uns ajustes para deixar as tonalidades assim um pouco mais vivas né. A foto um pouco mais viva. Vou dar OK e tá feito. Agora se eu quisesse salvar no outro formato, ainda não é bem possível ainda. Veja aqui ó, salvar como. A gente tem ainda poucos formatos. Não dá para salvar nos formatos de costume né. Aqui só o TIF que é o mais habitual. Mas eu quero antes disso ó. A gente precisa fazer, converter para 24 bits em RGB. Aí agora sim a gente vai em arquivo. Salvar como. E a nossa NEF pode ser salva com vários formatos né. Eu vou entrar aqui na pasta. Na pasta NEF e depois na pasta em lote que eu vou estar dando uma dica legal para vocês aí. Se vocês têm muitas fotografias que precisam ser convertidas e tratadas ao mesmo tempo. Aqui a gente tem o TIF e o JPEG ó. Já tem mais opções ó. Depois que você converte para RGB 24 bits. Eu vou deixar aqui como JPG. Isso aqui vai ser a primeira parte do vídeo. E aqui a gente tem aqui as configurações. Eu vou deixar as mesmas aqui. E pronto. Eu tenho já a minha foto aqui na minha pasta. Deixa eu pegar aqui ó. Na nossa pasta em lote ali ó. Eu tenho a fotografia né. Já convertida já. de NEF que era essa aqui. Para essa que é a JPEG. E já com um pequeno tratamento ali. Que veja que o visual da imagem ficou perfeito. Ficou muito bom. Mas eu vou mesmo assim deletar essa aqui. Agora a gente vai fazer de outra maneira aqui. Vou ensinar uma técnica legal para vocês aqui também. Vou arrastar aqui para dentro. Ok. E aqui de novo vai abrir ali o LAB né. O laboratório da câmera RAW. E eu não sei se eu vou ajustar. Se eu não vou ajustar. Acho que eu vou deixar assim mesmo essa aqui. Mas eu vou. Não vou dar uns ajustezinhos básicos nela aqui. para a gente ver como é que ela fica um pouco mais clara. A NEF deixa um pouco opaca a fotografia. Geralmente na câmera você não vê isso. Mas quando você puxa para o computador isso acontece. Muito né. Vou dar ok aqui. Isso acontece sempre. Eu percebi isso quando eu fui ver minha coleção de fotos. E agora eu vou dar uma dica bônus para vocês aqui. Que é gravar a edição. Criar uma macro e exportar. Em exportar no formato que você quiser. Mas isso de forma automática em lote. Aqui está o gravador. Você abre ele aí na janela de encaixe. Gravador no Photopaint. Ok. Janela de encaixe. Gravador. Aqui você não vai nem abrir. Eu vou direto aqui fazer a importação. Mas antes eu vou gravar esse aqui diferente. Eu vou gravar inclusive a importação. Ele já vai gravar também esse movimento que eu estou fazendo aqui. Que é o movimento de abrir na câmera RAW aqui no laboratório. Eu vou deixar como tá. E vou gravar todas essas outras ações. Que é converter para 24 bits. Para depois a gente ter o JPEG ou o PNG. E depois curvas de tons que é o CTRL T. E a gente vai deixar na mesma configuração que a gente tinha feito antes. Se você não fez a configuração antes faça a configuração. Enquanto isso a gente está gravando. E agora a gente vai aqui salvar como. Vou dar um outro nome ela na mesma pasta. Vamos dar aqui o número 1 aqui para ela por exemplo. E vou dar OK. Essa é uma forma. Se você gravar dessa forma. Com a abertura do arquivo também. E você quiser salvar sem a abertura do arquivo. É só você desplugar ali em cima ali. Agora aqui a gente vai parar de gravar. E vamos salvar esse script aqui. Eu vou dar ele com outro nome aqui. Eu já tinha gravado um também. E eu vou depois mostrar aqui do outro formato ali. Ficou até melhor que esse aqui. Que é sem abrir, sem gravar a abertura. Aquele número 1 ali da gravação. Vou apagar todos aqui que já não me interessam mais. Já está salvo o script. E agora eu vou abrir aqui para vocês de outra forma aqui. Vamos processar em lote. Porque caso você tenha muitas fotografias. Então a gente vai aqui adicionar as fotografias que a gente tem. Ponto nef. Vou pegar aqui algumas. Não vou pegar todas. Senão fica muito demorado o vídeo para vocês. Vamos importar. E aqui embaixo a gente tem aqui salvar como tipo. Eu já quero deixar nessa mesma. Fechar os arquivos após o processamento. E aqui a gente pode escolher o formato que a gente quer. Tatapeg por exemplo. E a pasta também. A gente escolhe a mesma pasta lá que a gente quer. Jogar em lote os arquivos. Selecionar a pasta. E agora o script que a gente gravou. Adicionar o script. Esse aqui de baixo. Se você fizer com o script gravando a abertura. As fotos podem ficar todas iguais. Então o ideal é você não gravar a abertura. E sim só o movimento já com o arquivo aberto. Aqui eu tenho ele fazendo aqui já. Em lote. Processando. Note que ali em cima a gente vai abrindo as fotos lá. E ele está praticamente duplicando as fotos. Mesmo colocando um número diferente nela. Mas ele está duplicando as imagens. Isso aí quando você quer fazer uma duplicada. Vale a pena você gravar até a abertura. Mas quando você não quer. Não vale a pena não. Vale a pena você gravar com o arquivo já aberto. Ok. Ele abriu todas as fotografias. Mas a cópia que ele fez. Fez o mesmo movimento do movimento anterior. Vou fechar todos aqui ó. Arquivo fechar todos. E agora a gente vai fazer diferente. Deixa eu voltar aqui na pasta. Rapidinho esse vídeo pessoal. Não tem pressa. Não esqueça de dar aquele like aí. E curtir aí. Os nossos vídeos também. Se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Vamos aqui deletar todas as imagens que ele fez. Vou dar um shift del aqui. Que vai direto. Sem passar pela lixeira. E agora nós vamos escolher de novo aqui. Eu vou usar o outro script que eu fiz. Que é sem abertura. Sem gravar a abertura. E a diferença vai ser um pouco maior também. Aqui eu vou acessar em lote agora. E a gente vai de novo adicionar as fotos. Mas vou pegar aqui umas 5 fotografias. Importar. Adicionar o script. Vou adicionar o outro. Que é save melhor. JPEG. Mas aqui embaixo eu posso escolher também outro formato. Não tem problema mesmo que eu tenha feito o primeiro salvamento. Eu vou escolher o png aqui por exemplo. E a gente pode fazer isso também. Adicionar aqui o script. E agora conferir. Vamos conferir que tá certo. A pasta tá certo. Reproduzir. E vamos ver em tempo real aqui na pasta. O que que tá acontecendo. Ele já tá processando lá na barra também. Em cima. Ele tá me mostrando ali que tá processando as fotos. Agora tá certo. Uma foto diferente da outra. Porque eu não gravei nesse script. Eu não gravei a abertura. Então basta você gravar o script do jeito que você quer. Que as coisas aconteçam. E depois você faz o processamento em lote. Então tá aí a dica. Que a gente converte tanto pra png. Como pra qualquer outro formato. Desde que você coloque em 24 bits. Ok pessoal. Espero que vocês gostem aí. Essas fotos são do meu amigo as Marte Castro. E a gente tava lá no Pico da Caledona. Lá no fundo é os três picos. Aqui em Nova Friburga. Um lugar maravilhoso. Vale a pena vocês conhecerem se vocês passarem por aqui. O meu muito obrigado a todos. Não esqueça. Deixe seu comentário. Seu like. Seu joinha. E claro. A sua opinião aí é sempre bem vinda. Ok pessoal. Meu muito muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo aí do Corel na Veia pessoal. Tchau.